E Renata, mais cedo o presidente Jair Bolsonaro participou junto com os demais ministros aqui em frente ao Palácio da Alvorada da cerimônia de hasteamento da bandeira. Toda vez que o presidente se encontra em Brasília, ele participa, ele cumprimentou os turistas e tirou fotos. Renata. Obrigada Glauco pelas suas informações direto do Palácio da Alvorada.